O Cátia, novamente aqui na TV Mundo de Conzelinda Hipólito, da Cidade das Estrelas, aí em São Tomé das Letras. O pessoal maravilhoso falando de regressão aqui, né Cátia? Pois é, mas antes do desfecho daquela regressão tão maravilhosa que ela fez, eu gostaria de passar para vocês o nosso e-mail aqui do programa, que é enigmas.tvmund.com.br e agradecimentos a todos vocês que estão interagindo conosco. Então, o Caio Eduardo de Almeida Prado, a Silvana de São Paulo, a Tânia também de São Paulo, todos parabenizam pelo programa e principalmente pelas pautas que nós estamos trazendo. Nós temos a Silvia Maia, nós temos o Caio, a Elis Regina, nossa parcerona, a Lília e a Tânia. Nós agradecemos muito porque as mensagens, Cris, falam exatamente da nossa abordagem, tentando aí desfazer o que? Os enigmas ou identificar ou trazer mais explicações para este público que é ávido no saber, como nós, também no questionamento. Claro, e aqui conhecimento é cultura, né Cátia? Claro. E espiritualidade é cultura, né gente? Com certeza. E vamos então voltar, Azelinda, para continuar aquela coisa do caracol que a pessoa estava descendo e... Voltando. 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 Então, o que aconteceu? Ela se viu descendo o caracol, aí aquele friozinho na barriga. Quando ela chegou lá embaixo, ela viu um túmulo, sabe daqueles túmulos antigos? Correto. E era mais ou menos o que ela via quando ela saía no sonho dela, que ela tinha um vislumbre, ela não enxergava, mas ela tinha um vislumbre. Quando ela olhou aquilo, aí ela ficou impressionada com aquilo. Aí entrou a regressão, coisa e tal, não vou entrar em detalhes, senão a gente fica 10 anos falando. E a história era o seguinte, ela era um cardeal muito atrapalhado, muito confuso, muito, digamos, não tão ético. E esse cardeal perseguiu uma porção de pessoas. E ela tinha muito medo de sair, como se ela tivesse uma parte dela presa na tumba. Ela não conseguia sair, aí é a claustrofobia. Aí ela não conseguia sair, porque ela achava que se ela saísse, o que estava em volta dela, que tinham sido os perseguidos, iriam pegá-la. Correto. Então daí a gente faz uns truquinhos que existem, regressão, coisa e tal, libera, até até até. Maravilha, ela perdeu a claustrofobia. Maravilha. Mas o interessante não é isso, o interessante é o que eu vou contar agora. Aí o filho dela, o engenheiro, deu para ela, ficou tão feliz com aquela história, ela era espanhola. Correto. Que deu para ela uma viagem, porque ela veio pequenininha para o Brasil e nunca mais tinha voltado. E deu para ela uma viagem em Espanha. E lá foi a pessoa para a Espanha. Eu já ia falando o nome. Foi para a Espanha. E quando ela chegou na Espanha, ela foi visitar as catedrais. Olha só. E numa delas, quando ela chega, olha a escadinha, olha o frio na barriga. Quando ela olhou lá embaixo, tinha o túmulo. Aí ela ficou apavorada olhando aquilo, e ela ficou tão em volta daquilo, tão em volta daquilo, que o moço que tomava conta veio falar com ela. Diz assim, ah, a senhora está interessada na história desse cardeal. E o cara começou a contar a história para ela. E daí, ele disse assim, aconteceu uma coisa muito interessante com esse cardeal agora, há pouco tempo. O que aconteceu? Aconteceu que quando ele morre, eu não conhecia isso, eu não sabia nem que existia. Mas quando o cardeal morre, eles penduram o chapéu do cardeal. E quando cai o chapéu, é claro que ficou velho, o cordão, coisa e tal, e cai. Mas quando cai, eles dizem que a alma foi liberta. Olha que interessante. E foi na época que ela fez a regressão. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Agora, falando em coisas interessantes, eu tenho vários amigos aí do meio GLS. E eles sempre me questionam o seguinte, eu devo ter sido mulher em outras vidas, ou eu fui homem em outras vidas, por isso que eu trago essa bagagem feminina e masculina. Você que trabalha com regressão. Todos nós já fomos os dois. Vários personagens. Porque senão a gente não iria ter as experiências necessárias. Nós já fomos os dois lados. Eu já vi machão se ver como mulher de outra vida. Com certeza. Tem a ver, mas não tem tanto a ver. Eu acho que a pessoa vem com o que é mais forte na alma dela. Estou colocando a mão em cima do microfone, olha aí. As pessoas se veem no que é mais forte para elas. Se como mulher a experiência foi mais forte, provavelmente, mesmo que ele venha num corpo masculino, a alma é uma. A essência dele, né? Ele vem com aquela essência feminina, com aquela delicadeza. Correto. E o contrário também é verdadeiro. Com certeza. É óbvio que a gente encontra pessoas GLS que foram homens e hoje são mulheres e trazem uma parte mais forte. Uma bagagem mais forte, né? Mas não é o que define. Certo. Na realidade, é uma experiência de alma que a pessoa vem transitar aqui no planeta Terra. Exatamente. E agora é bem diferente, né? Porque quando eu comecei a trabalhar em psicologia, eu não conhecia esse meio. Porque na escola, na minha época, quando eu me formei, não se falava quase nada. Então, eu fui aprender e loco. Olha que legalidade. Eu tive uma paciente que era assessora de um artista, que não vou falar o nome, mas ela é uma assessora e ela era homossexual. E ela estava completamente deslocada. Isso há trinta e tantos anos atrás. Trinta e... Eu falei, setenta e quatro. Isso aí. Naquela época, ela estava meio deslocada. E foi uma dificuldade bastante grande. Hoje em dia, graças a Deus, mudou um pouco essa concepção. Hoje em dia, já está caindo os preconceitos. Não, ainda tem, viu? Tem sim. Ainda existe, eu ainda percebo. Ainda fico triste quando eu vejo a pessoa ser discriminada. Não pelo que ela é, mas pelo que ela está apresentando. Eu acho muito triste isso. Mas ainda existe. Ainda não estamos totalmente livres, né? Quem sabe um dia, quando a gente tiver um pouquinho mais... E através das tabias, de repente, da regressão em si, essas pessoas podem até encontrar uma grande resposta para o enigma dela hoje. Com certeza, como várias já encontraram. Não que seja uma coisa... Com certeza, né? ...impossível, né? De acessar. Mas, porque às vezes a pessoa, ela quer entender o processo dela. Quer compreender o porquê ela sente determinadas coisas que ela não tem explicação para isso. É verdade. Mas, Rosalinda, eu acho que você pode ajudar muitos internautas, porque eu recebo muitas perguntas sobre regressão. E para falar em regressão, nada mais do que uma psicóloga clínica que tem toda essa parte holística, tem uma abertura consciencial violenta. A Rosalinda Hipólito. Qual o site que as pessoas conseguem te acessar? Tem o do Imetic. www.imagic.org.br E tem, bom, tem a Cidade das Estrelas, quem quiser ir conhecer. Que é um paraíso. É. www.cidadedasestrelas.com.br O Imetic é org. E aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, meu consultório fica na Faria Lima. Ali quase em frente ao Clube Pinheiros. Você tem o telefone para fornecer o pessoal? Claro, 381. Espera aí, eu estou dando telefone na minha casa. 3031-3076. Olha, gente, é Zelinda Hipólito, ela já trabalha com isso há muitos e muitos anos. Sabe o que está dizendo. Zelinda, muitas pessoas são curadas a partir do reconhecimento desses engramos. Eu não chamo de curadas, eu digo que elas veem a consciência, elas trazem a consciência, algo que as atrapalhe. Então, tem um buraco aqui na minha frente. Se eu não tenho consciência desse buraco, eu vou cair nele toda vez. Se eu tenho consciência, tudo está na consciência. Se eu tenho consciência de que ele existe, eu posso vir por aqui, eu posso vir por aqui, eu posso pular. Zelinda, agora eu tenho uma pergunta que não quer calar. Muitas pessoas que fazem regressão se veem como reis, rainhas. Isso é verdade ou é uma imagem introjetada da consciência? É claro que os reis e rainhas também estão por aqui agora. Mas não é agradável. Eu não encontro isso muito no meu consultório. Lá você trabalha mais com a realidade. Eu já encontrei coisas mais malucas do mundo. Agora, rei e rainha não teve muito, não. Eu acho que aí é um pouquinho mais de sonho, né? As pessoas sempre gostam de sair no carnaval vestidas, trabalhando inteiro para passear. É claro que eles também voltaram de alguma maneira. Mas eu acho que tem um pouquinho de sonho também na história. É verdade. Às vezes você pode projetar. E dentro da regressão, só utiliza a hipnose ou pode ser de forma também consciente? Eu não utilizo a hipnose. Existem três tipos de regressão. Existe narcoanálise, que é com soro da verdade, peda-toca, aquelas histórias. É química. Existe outro tipo que é através da hipnose. A hipnose, você sai da sua consciência. Nós, de médica, a gente é completamente contra o sair da consciência. Bacana. Para nós, a consciência é a coisa mais importante que nós recebemos na vida. E existe o relaxamento profundo, onde você chega com uma pulsação cerebral bastante baixa, mas você está consciente. Você não saiu da sua consciência. Esse seria o TVP ou não? Não. O TVP é aquele, eu brinco, eu chamo de masoquismo em gotas. Porque você vem toda semana e você faz um pouquinho toda semana. Para você acessar um banco de dados, um em grama, você não faz em uma, duas horas. Olha só. De jeito nenhum. Uma regressão dura quatro, cinco, seis, sete horas. Olha, é uma coisa muito séria, né? Tem que ter começo, meio e fim. Não dá para você interromper, continuar, porque em 72 horas aquilo se fecha. E a pessoa também não passa diretamente, por exemplo, ela faz uma abordagem com você, hoje já começa a regressão. Não é assim, tem um preparo também, né? Tem, ela vai em casa, ela treina. Ela treina na casa dela. Antigamente eu fazia treinar no consultório. Aí um paciente que eu tive, que era da polícia, que ele tinha que estar sempre alerta, ele de repente me fez entender que para treinar no consultório, por mais que a pessoa goste de mim, não é a praia dela. Correto. Então, treinar na casa dela é muito diferente. Por quê? Porque ela está no lugar dela, ela não cria barreiras. Bom, gente, a gente está nos nossos momentos finais, infelizmente, né? Tantas perguntas ainda, mas... Mas a Zelinda deixou com vocês aí o site, o telefone. E aqui no programa Enigmas, o normal é ser diferente, o normal é ser paranormal. Quem quiser consultar com Zelinda Hipólito, porque o mundo é dos despertos, né, Katia? Não dos espertos. E a gente precisa aí despertar essa consciência e com certeza nós conseguimos através de uma regressão. Então, se você tem esta dúvida, você quer saber alguma coisa ou desta vida mesmo, está aí uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, viu Zelinda? Muito obrigada, Zelinda, é uma honra muito enorme estar contigo, sempre, viu? Se você quiser descer suas considerações finais... Eu agradeço a todos que viram. Qualquer dúvida que tenha, eu estou às ordens, lá no nosso site tem as explicações. Tem, inclusive, existe um link que tem uma palestra minha sobre regressão bem grande, explicando os detalhes. Então, quem quiser, eu estou às ordens. Fique feliz. Muito obrigada e até o próximo Enigmas. Até a próxima semana. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri